Estranho Jogo de Olhas Em que os olhos se escondem Labirinto de gestos vagos Jogo de luz e sombras Sedução, estranho bicho Que no silêncio espreita Corpos guio de rapina Onde a noite se estreita Vou cego que a vontade Se rende e reduz Vou cego Corpoeta de luz Queda livre no abismo de luz Queda livre no abismo de luz Invisível daia fina Irracional e perfeita Corpos guio de rapina Onde a noite se estreita Vou cego que a vontade Se rende e reduz Vou cego Corpoeta de luz 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 Queda livre no abismo de luz Corpoeta 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 de luz Amém.